A repórter Lícia Focinelli está ao vivo já, dividindo tela, com brilho de sempre aí no telão do QVP, porque vai falar com a gente sobre a situação. Ô Lícia, muito bom dia. Situação, como eu falei, dramática em vários pontos da cidade. E me parece que é a previsão de chuva nas próximas horas, não é isso? Muito bom dia pra você, minha amiga. Oi, Casimiro. Muito bom dia pra você, muito bom dia a todos. Inclusive nesse percurso, viu, Cazé, que a gente fez até chegar aqui na Codesal, a gente também viu alguns pontos de alagamento, engarrafamento também, né, porque com a rua alagada os carros passam com uma maior dificuldade. Atenção pro motorista que tá circulando na cidade, pra diminuir mesmo a velocidade, pra ter mais segurança no trânsito. A gente tá aqui na Codesal, Cazé, justamente pra falar sobre essa situação de chuva, porque vai ter chuva pelo menos até sábado. Essa é a previsão, né, a gente vai mostrar, inclusive aqui atrás, olha, tem a central de monitoramento, né, de alerta, alarme aqui da Defesa Civil, que mostra os pontos na cidade onde tem essa maior concentração de chuva. Chama atenção o bairro do Retiro, né, que teve o maior acumulado nas últimas horas, pelo que a gente tá vendo ali, ó, já subiu, tá aqui no topo, tem API logo ali embaixo, Liberdade, Calçada. Vou conversar com o Juliano Carlos, ele que é meteorologista aqui da Codesal, que vai explicar pra gente melhor sobre essa questão da chuva. Alguns bairros já chamando atenção, preciso, né, ficar em alerta. É importante a população fique em alerta, né, por conta desses acumulados expressivos, principalmente na região de API e Retiro, foram acumulados mais de 40 milímetros. Certo. O que que as pessoas precisam ficar atentas, né, nesses pontos? Há um risco de deslizamento de terra, por exemplo? Há um risco, nesse momento, há um risco maior pra alagamento, né. Então, tem esses alagamentos pontuais que deverão ser observados, e também o risco de deslizamento devido aos acumulados das chuvas nos últimos dias. Juliano, o que que você pode explicar pra gente, né, dessa chuva que tá afetando a cidade como um todo? A gente tem alguns pontos de alagamentos na cidade que já chamam a atenção. É uma chuva típica do verão? São chuvas típicas do verão. Então, são essas chuvas conhecidas como chuvas torrenciais, são chuvas de curto espaço de tempo. Então, nesse momento, ainda há possibilidade de chuva moderada, vindo agora do setor norte da cidade. Então, a Defesa Civil já realiza todo esse acompanhamento através das imagens de satélites. A imagem é de homem andando dentro d'água nessa marchinha ao vivo, hein. A tendência que ainda continuará... Desculpe. A tendência ainda há de continuidade de chuvas aqui na cidade até a próxima sexta-feira, reduzindo já no final de semana. Então, até o final de semana, ela ainda deve continuar, mas começa a reduzir, então, a partir do sábado. É, a tendência é que ainda há esses acumulados expressivos por conta de um canal de umidade associado a um sistema de baixa pressão. E para a próxima semana, como é que fica? Já diminui ainda mais ou ainda permanece? A tendência é reduzir na próxima semana por conta da atuação de uma massa de ar quente e seca. E aí, qual a orientação, né, para quem está em casa, para quem está assistindo, diante desse quadro que a gente está vendo, né, pontos com maior intensidade de chuva, com risco. Inclusive, a gente tem até as áreas, né, que são monitoradas, onde tem esse risco maior também de deslizamento, né? É, o alerta fica para a população que vive também em área de risco ligar para o 199 ou se cadastrar para o 40199. Envia o seu CEP, faz o cadastro e vai receber o alerta da Defesa Civil. O que é que você pode mostrar aqui para a gente, Juliana, dessa questão da chuva, né, que está acumulada em outros bairros? Isso pode mudar de cenário? Porque a gente viu que agora já subiu Fazenda Coutos, né, o tempo todo atualizando, né? Isso, como eu informei, as chuvas já estão vindo do setor norte. Então, essa região aqui de Fazenda Coutos, a gente já tem um acumulado expressivo de 43 milímetros. A gente consegue acompanhar tudo isso em tempo real a cada cinco minutos. Então, aqui o radar meteorológico, ainda essas manchas indicam chuvas aqui na cidade, ainda há essa continuidade e a Defesa Civil vem mandando os alertas para a população de área de risco. Então, até sábado vai permanecer. Isso, até o sábado a gente tem esses acumulados expressivos por conta da atuação do canal de umidade e o sistema de baixa pressão. Tá, então, essas são as explicações, viu, Cazé? É chuva típica do nosso período, né, que a gente está vivendo agora, que é o período do verão. Esses acumulados podem vir, às vezes, de forma mais forte. E aí a gente já vê o resultado disso nas ruas, né, que são os alagamentos em vários pontos da cidade. Alguns que são mais afetados, alguns bairros que são mais afetados, outros menos. A gente tem aqui na Defesa Civil, durante o dia de hoje, né, nas últimas horas, já 27 chamados que foram feitos. E aí por diversas situações, né, de alagamentos, de risco, de deslizamento também de terra. Então, é importante as pessoas ficarem atentas e a qualquer sinal de risco acionar, então, a Defesa Civil. Viu, Casimeira? A gente volta com você.